Vamos começar dentro de um momento. Boa tarde, bem-vindos a esta sessão online do Arquivo aberta à comunidade no Dia Mundial da Preservação Digital. Este é já o quarto ano em que, por uma iniciativa do Digital Preservation Coalition do Reino Unido, se dedica internacionalmente um dia à questão da preservação digital. Como sabemos, temos coisas importantes do nosso dia-a-dia, observadas sobre sistemas digitais, transações de bancos e serviços, fotos, mensagens que partilhamos nas redes. Temos ainda a comunicação social, a comunicação política e a comunicação científica, como referia ontem o Sr. Presidente da República, na sessão de encerramento do Encontro Ciência 2020. E é isto que o Arquivo faz. Assim, para preservar os conteúdos digitais, ou seja, para garantir que continuam acessíveis ao longo do tempo, é de extrema importância preservar. E é isto que o Arquivo.pt faz ao desenvolver o seu serviço de preservação de conteúdos publicados na web. Nesta sessão que marca o regresso das sessões online do Arquivo.pt, também conhecidas por cafés com o Arquivo.pt, que teve uma interrupção no verão, temos por convidado Miguel Ramalho, primeiro classificado do Prémio Arquivo.pt 2020, para apresentar o seu trabalho de desarquivo. Mas antes disso, quero apresentar-vos a equipa alocada ao serviço do arquivo aqui presente. Eu vou terminar a minha partilha para que eles possam ser, para que possam estar visíveis. Portanto, temos Pedro Gomes, que é o responsável pela recolha das páginas web. Pedro, levanta o braço, consegues-te fazer. Olá a todos. André Mourão, responsável pelo sistema de pesquisa de imagens e de texto. Olá. Temos Vítor Gouveia, responsável pela operação do arquivo. Vítor, onde estás? Ok, olá. Eu sou o coordenador digital e Daniel Gomes, a cabeça deste serviço, responsável, o coordenador do Arquivo.pt, desde o seu início em 2007 e a quem eu vou passar a palavra para apresentar as novidades do arquivo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Então, antes de passar a palavra ao nosso convidado especial de hoje, que é a estrela da nossa ação, Miguel Ramalho, eu vou só fazer aqui uma apresentação curtinha, no máximo 10 minutos, para partilhar convosco as principais novidades acerca do arquivo.pt. Vou só aqui partilhar o meu ecrã. Ok. Portanto, vamos lá a ver. Ricardo, consegues, podes-me confirmar se estás a ver bem? Sim, confirmo que está tudo bem, Daniel. Ok. Então, portanto, isso são novidades desde o ano passado. Nós, já agora aproveito para dizer que temos feito sessões todos os anos no Dia Mundial da Preservação Digital. Estas sessões estão online e os vídeos também estão online, assim como os slides das sessões anteriores. O Ricardo vai colocar no chat os links para estas notícias relacionadas com os anos anteriores, porque nós, todos os anos, temos convidado o vencedor do prémio para falar da sua experiência e, portanto, podem também ficar a conhecer os vencedores dos anos anteriores. Espera aí que... Espera aí que eu abri o slide errado. Não há problema, Daniel. Está sempre assim. Quando, para interagir em linha, por vezes, há estes saltos, mas está tudo bem. Pronto. E isto foi engraçado, porque eu abri a apresentação justamente do ano passado. Isto não foi propósito. Fui abrir... Fui abrir justamente a apresentação do ano passado. Ora, vamos lá então ver. Esta aqui é a correta. Vou agora maximizar. E vamos lá então. Já está. Já fomos os slides. Ok. Estão a ver bem, assim? Sim, está perfeito. Ok, pronto. Pronto. Então abri a minha apresentação do ano passado. E agora quem é deste ano. Ora bem. Então, para começar, vou colocar aqui um vídeo a correr que sumariza quem é que foram os vencedores deste ano. Um vídeo curtinho. Portanto, da edição de 2020. Oi. Tenho aqui os comandos do Zoom em cima do meu slide. Vou tentar eu tirar isto daqui. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Essa aqui. E vai. E vai. E vai. E vai. Estes foram os vencedores da edição 2020 e aproveito esta ocasião para reforçar novamente que o Prémio Arquivo Fundo PT tornou-se uma iniciativa anual e, como tal, para o ano, existirá uma nova edição do Prémio Arquivo Fundo PT. Conta novamente com o alto patrocínio do Presidente da República. As candidaturas estarão abertas até maio de 2021 e, portanto, podem começar já a trabalhar, a preparar os vossos trabalhos, que podem ser feitos num âmbito académico, por exemplo, de uma disciplina, se os professores assim o entenderem, ou podem até ser trabalhos que, não tendo sido premiados em edições anteriores, podem novamente ser submetidos ao Prémio Arquivo Fundo PT. Agradecemos que divulguem por interessados para que tenham o tempo para preparar as suas candidaturas e que assim aumentem as suas possibilidades de serem um dos premiados. Portanto, nós este ano lançámos uma nova versão do Arquivo Fundo PT em que todas as interfaces são responsivas, portanto, agora todas as interfaces de utilização adaptam-se a diferentes tamanhos de ecrã e diferentes dispositivos, como os telemóveis ou tablets. Temos uma nova função que se chama Ver com Browser Antigo. Ora, as páginas do passado muitas vezes já não são reproduzidas de forma fiel à original. Ou seja, uma página escrita com o código de 1998 que era apresentada com o browser de 1998, ao ser apresentada com o browser de 2020, pode já não dar o mesmo resultado. Então, nós adicionámos aqui uma opção chamada Ver com Browser Antigo, que é suportada por um serviço externo, em que nós conseguimos ver uma página do passado utilizando também um browser do passado. E também lançámos uma nova função chamada Complutar Página. Ora, aqui no lado esquerdo conseguimos ver uma página que foi arquivada em 2015, que falava acerca do coronavírus, neste caso da sua estirpe MERS, e nós podemos ver que falta uma imagem nesta página. Ao carregar nas opções, existe agora a opção Complutar Página, e então, quando um utilizador carrega na opção Complutar Página, o arquivo.pt vai automaticamente à procura em outros arquivos da web, ou na web ainda viva, na web atual, ver se os elementos em falta ainda estão online ou foram arquivados. E recupera esta informação para passar a pertencer ao arquivo.pt. Portanto, depois de carregar no botão Complutar Página, conseguimos ver do lado direito a mesma página, mas agora já aparece a imagem em falta e também aparece uma imagem de background com uma imagem microscópica de vírus. Isto permite também que toda a gente possa, de forma colaborativa, melhorar a qualidade do acervo do arquivo.pt. Portanto, quando vocês vêem uma página que notam que existe uma falta de algum elemento, alguma imagem, podem experimentar carregar-me Complutar Página para ver se a página fica mais completa, e passa então assim também a estar mais completa no arquivo.pt para a próxima vez que alguém for visitar a mesma página. E também temos uma nova função chamada Exportar Resultados. Esta função foi identificada justamente na sequência dos prémios para o arquivo.pt. Portanto, nas interações que nós tivemos com os candidatos, nós verificámos que algumas pessoas ao fazerem estudos em que requeriam uma leitura exaustiva de diversas fontes, diversas páginas arquivadas no arquivo.pt, organizavam a sua investigação através de uma folha de cálculo. Então, estavam a fazer basicamente copy-paste dos resultados para uma folha de cálculo e depois iam anotando estes resultados. Então, nós achámos que seria útil adicionar uma função em que o utilizador ao ver uns resultados dos interesses, pode exportá-los no formato tabular e depois pode então continuar a sua investigação anotando cada um dos resultados. Portanto, esta nova função é muito útil para trabalhos dos altos de investigação acerca de um tema e reforce que o Prémio Arquivo.pt permeia aplicações informáticas ou estudos. Portanto, qualquer estudo sobre qualquer tema que utilize o Arquivo.pt é um candidato ao Prémio Arquivo.pt. O ano passado nós pedimos a ajuda da comunidade para nos ajudar a fazer uma recolha das eleições europeias de 2019 e este ano nós já temos esta coleção disponível. E esta coleção tem particularidade de ser uma coleção multilingue. Portanto, nós obtivemos páginas escritas em 24 línguas europeias em colaboração com o Publications Office of the European Union. E criámos até um portal para pesquisar só esta coleção que está disponível aqui em arquivo.pt barra EE 2019. E é uma valiosa contribuição acreditamos nós para a investigação em várias áreas desde a linguística a humanidades ou ciências sociais. Portanto, nós agradecemos que partirem esta coleção com potenciais interessados em explorá-la. Um tema que continua a ordem do dia é o COVID-19 e nós trabalhámos em colaboração com o International Internet Preservation Consortium para criar uma coleção internacional com documentos da web acerca deste tema. E a nível nacional continuamos a fazer uma coleção específica sobre este tema e todos vós podem sugerir páginas para que sejam preservadas através deste endereço tinyurl.com barra arquivo .pt traço COVID-19 De qualquer maneira eu vou partilhar estes slides mais tarde portanto, se não conseguirem apanhar estes endereços não se preocupem agora. Nós temos uma exposição itinerante de cartazes temáticos com páginas históricas da web e portanto apesar de agora parecer que estamos a entrar outra vez num ambiente de confinamento esperemos que seja de curta duração vocês podem solicitar sem custos estes cartazes para dinamizar os vossos espaços físicos e está aqui por exemplo a exposição que nós fizemos na Faculdade de Ciências onde o arquivo .pt foi iniciado como um projeto académico e uma ferramenta que nós gostamos sempre de destacar é o memorial do arquivo ora o memorial do arquivo serve para preservar websites que já não são atualizados ou seja muitas vezes há websites que já não são atualizados mas como disponibiliza informação útil tem que continuar a ser mantido e isto acarreta um grande custo para as organizações que o suportam que na realidade só querem que a informação seja mantida a médio e longo prazo então nós podemos guardar esta informação no arquivo .pt e as organizações ou os autores podem desligar o website e redirecionar o endereço do website para o arquivo .pt portanto as páginas continuam a estar disponíveis por exemplo através do google as ligações para as páginas continuam a estar ativas simplesmente o autor já não tem que estar a manter o servidor web e o arquivo .pt passa a ser responsável pela preservação digital desta informação e sem mais longas passo agora a palavra ao Miguel Ramalho que nos vai falar acerca do seu desarquivo muito obrigado o microfone é teu Miguel Olá a todos eu queria começar por pedir desculpa porque eu tenho o background errado se me derem só uns segundos também não e aqui ok pode parecer um background mas na verdade é da sala antes de mais queria agradecer pelo convite acho que é uma iniciativa bastante interessante e num dia de relevo e tenho pena de conseguem afirmar bem? sim ok tenho pena de não ter estado no transciência nos últimos dias mas como todos sabemos é uma altura excepcional eu vou então passar a partilhar o meu ecrã confirmem estão a ver o zoom ou o desafio? está tudo bem ok pronto sem mais demoras eu vou começar por apresentar o projeto algo semelhante ao que fiz já mas vou tentar apressar um bocadinho e dar outros detalhes de forma a que se no fim quiserem podemos fazer uma sessão algo interativa em que fazem perguntas quer seja da implementação quer seja desafios que eu encontrei quer seja ideias futuras ou mesmo se quiserem algumas explicações quanto ao código pronto para quem para quem ainda não conhece este projeto o projeto procura democratizar e complementar o jornalismo de investigação e aliás foi daí que veio a ideia como vão ver daqui a um bocadinho e a verificação de factos porque também como vão ver estamos a basear-nos em conteúdo que está arquivado de fontes tipicamente fidedignas nomeadamente fontes notícias e como eu disse quanto à inspiração para este trabalho eu lembro-me há não muito tempo mas agora já quase há um ano quando foi a questão dos WandaLix ter visto um trabalho do do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação que entretanto já tem esta ferramenta disponível que é o DataShare que é uma ferramenta que lhes permitiu analisar a quantidade maciça de dados que eles tinham e eu recomendo que se quiserem se tiverem interesse por isto depois explorem a ferramenta e como isso conseguiram também através de algumas técnicas que eu vou usar aqui apesar de infelizmente eu na altura ainda não conhecer a ferramenta identificar entidades explorar estes documentos encontrar ligações relevantes e eventualmente perseguir os malfeitores pronto a hipótese utópica que eu aqui chamo é tendo esta quantidade de dados que agora estamos a falar anos e anos de internet arquivada será que é possível nós pegarmos neste conteúdo que de certa forma e apesar de já estar muito organizado mas de certa forma ainda não está facilmente explorável para alguns casos de uso com isto quer dizer há muitas coisas que se calhar estão escondidas e o que eu tentei fazer foi se calhar mais uma forma de revelar essas coisas escondidas portanto vamos só começar pela motivação que foi no fundo o que eu estive a explicar agora especificamente para notícias porque foi esse o foco do trabalho de facto o arquivo.pt contém muitas notícias de muitos contextos mas sobretudo aquelas em que eu me foquei notícias sobre Portugal que claro também incluem temas internacionais mas conteúdo português e conteúdo português de Portugal e como eu aqui tento tento augurear pode haver uma nova forma de explorar este conteúdo e o objetivo veio-se é tentar ir a este conteúdo a estas notícias e encontrar nelas entidades quer sejam pessoas organizações partidos políticos etc e entre essas ver como é que elas se relacionam ao longo do tempo e de certa forma entre si de forma que nós possamos ter quase um mapa daquilo que as nossas notícias descrevem sobre Portugal e sobre o mundo como é que então o arquivo é construído para começar eu utilizo duas APIs do arquivo.pt ou melhor dois endpoints não falta de melhor palavra mas o principal é o de pesquisa em que nós conseguimos fazer pesquisas por termos e eu aqui devo dizer que o desarquivo está feito de forma que pode e depois vocês podem consultar o código mas está feito de forma que nós damos um input que consiste em pessoas ou entidades por onde começar neste exemplo eu estou a dizer que essa identidade é Isabel dos Santos e o tempo durante o qual queremos que este arquivo seja portanto desarquivado e o que vai acontecer é que vai essas identidades iniciais vão ser utilizadas para obter notícias de sites que também especificamos aqui pode sempre aumentar ou reduzir o número de sites e depois vamos organizar isto numa base de dados de forma que eu vou explicar agora estas notícias só voltando aqui atrás estou com a Ana o telefone está bem? dá um bocadinho portanto nós ok creio que foi só não era para mim como estava a dizer estas notícias nós vamos buscar as notícias e vamos guardar as notícias o corpo inteiro das notícias depois de alguma limpeza de seguida pegamos nestas notícias que temos para neste caso Isabel dos Santos e vamos extrair o texto que lhe diz respeito neste texto aqui é claro que é uma capa não é assim que eu cometi uma notícia normalmente temos um corpo e neste texto do corpo da notícia vamos procurar primeiro as entidades que já sabíamos que estavam neste caso Isabel dos Santos e vamos procurar novas entidades aqui eu usei duas cores diferentes para distinguir entre entidades do tipo pessoa nomeadamente Isabel dos Santos e Teixeira dos Santos e entidades do tipo organização Eurobic e BPI e agora a questão interessante aqui é estas novas entidades que foram encontradas vão ser de novo armazenadas e quando todas as notícias de Isabel dos Santos forem processadas e eu aqui estou a fazer uma simplificação porque este processo é mais ou menos paralelo mas quando todas estas notícias de entidades de Isabel dos Santos forem processadas nós vamos ver quais são as entidades mais relevantes para explorar a seguir isto também é de certa forma controlável no nosso código de desenvolvimento portanto tendo estas entidades já organizadas e sabendo nós em que notícias é que as várias entidades ocorrem o que nós vamos fazer agora é dos vários tipos de entidades que temos e aqui fazer um parênteses que estes tipos de entidades são no fundo uma chamemos-lhe uma limitação do modelo de identificação de entidades que nós estamos a usar o que eu usei é um modelo que eu vou chamar de médio-fraco porque não havia melhor disponível e isto requer algum tempo para treinar mas por exemplo para a língua inglesa há modelos que já estão bastante bem treinados e bastante mais robustos que dentro destas entidades ou mesmo com outras têm uma maior granularidade ou seja em vez de termos quatro entidades podemos ter mais do que quatro podemos ter não só pessoas como por exemplo uma referência a partidos políticos específicos ou a equipas de futebol etc mas para já estas são as entidades que temos e vamos organizá-las numa base de dados para grafos aqui foi uma decisão algo exploratória que depois acabou por compensar o que estas bases de dados só assim por alto mesmo para quem não é muito da parte técnica o que estas bases de dados nos permitem fazer é armazenar os dados não numa forma tabular mas sim numa forma em que entidades e que temos relações entre elas e essas relações podem ser mais significantes ou menos neste caso nós nós damos maior peso a esta relação por exemplo Isabel Luchandres e Banco Bic esta relação será tão mais forte quanto mais vezes estas duas entidades aparecerem na mesma notícia e as vantagens de termos esta informação assim organizada é que depois podemos fazer perguntas à base de dados que serão muito mais muito mais rápidas e mais fáceis de fazer também depois há que expor toda esta toda esta esta informação que entretanto já foi agregada numa interface visual que também foi um desafio interessante também mas posso falar mais sobre isto se quiserem vou agora só dar assim uma visão geral do que é que o interface em que é que o interface consiste do lado esquerdo temos um menu que pode parecer algo complexo mas ao fim do minuto já está mais situado mas aqui é onde nós pesquisamos uma entidade neste caso também Isabel Luchandres eu estou a usar aqui estou a usar e a usar do exemplo mais para manter uma linha e uma história mas pesquisamos por uma entidade essa entidade vai-nos aparecer no centro vou fazer uma demonstração e depois vamos poder expandir as entidades à volta dessa ou seja as entidades que apareceram em notícias em que esta também apareceu e depois há alguns filtros nomeadamente do tipo de entidade que queremos ver por exemplo queremos só ver as organizações com as quais Isabel Luchandres está ligada podemos ver quais são aquelas com que se liga de forma mais forte ou mais fraca e depois algumas algumas opções de visualização do grafo no centro temos portanto o grafo que é algo dinâmico podemos arrestar fazer double click carregar do lado direito do rato e ver mais algumas opções e aqui do lado direito temos as notícias que são algo simplificadas ou seja fica só aquilo que o processamento guardou ou seja o corpo do texto e vemos também as outras entidades que apareceram nas notícias da entidade selecionada a funcionalidade aqui funciona quando há suplionismo quando carregamos numa entidade ou em duas aliás ou numa ligação sendo que quando carregamos na ligação as notícias que vemos contém a intersecção das duas entidades pronto como eu estava a dizer eu agora vou fazer uma pequena demonstração depois posso fazer outra se o centro for relevante e o que eu estava aqui a procurar até foi engraçado eu estava a procurar por Fernando Pessoa e vejo já aqui uma das limitações ou chamemos-lhe os nossos modelos não são perfeitos de reconhecimento de entidades e podemos ver que Fernando Pessoa está de facto aqui identificado mas a Universidade de Fernando Pessoa que também é uma entidade mas devia ser uma organização e não uma pessoa está enquanto pessoa mas essencialmente é isso que temos podemos brincar um bocadinho ao carregar vemos as notícias podemos expandir aqui as entidades e por exemplo Herménia Vigueira selecionando as duas podemos fazer coisas como investigar ligações em comum ou ligação direta a vantagem desta ligação direta é que agora podemos ver as notícias onde ambos colocam neste caso uma delas foi a de há pouco e as outras duas são novas também há aqui uma secção de exemplos que depois podem explorar e como eu tinha dito há pouco queria só referir e agora até há algo relevante para o dia de hoje também há conteúdo fora de Portugal porque de facto nós temos notícias sobre todo o mundo e há aqui um exemplo sobre os Estados desunidos da América se entretanto quiserem saber um bocadinho mais como utilizar a parte da ferramenta têm aqui instruções mais detalhadas e creio que devem estar na maior parte dos casos devem estar cobertos depois também quiserem partilhar isto com alguém que não fala português a plataforma está traduzida exceto as notícias mas aí acho que não faria muito sentido pronto vou retornar à apresentação ok agora aqui na questão da discussão eu vou levantar alguns pontos que eu acho que podem ser relevantes para quem tem interesse neste tipo de projetos e que se calhar é no fundo uma partilha da minha experiência ao longo dele portanto acho que dos desafios em aberto na parte da construção do desarquivo sem querer estar a inventar mais palavras mas na parte do desarquivo na questão de pesquisa e expansão das entidades ou seja aquele processo que eu expliquei inicialmente em que começamos com Isabel dos Santos e vamos procurar notícias de Isabel dos Santos ver novas entidades e a partir daí retomar ou identificar as mais relevantes para voltar a repetir esta ronda de pesquisa de entidades acho que isto funcionou bem acho que ao fim de cerca de 8 ou 9 rondas destas em que cada ronda nós selecionamos por exemplo 100 novas entidades ou um valor de 100 mil já estamos a entrar numa abrangência muito grande em que por exemplo se eu quiser focar só no espaço político português seria interessante correr o desarquivo só com 4 ou 5 rondas sendo que as entidades iniciais eram só pessoas com presença política se esse número de rondas aumentar muito vamos começar a apanhar coisas como jogadores de futebol provavelmente o programa da Cristina e por aí e isto pode eventualmente haver aqui algum interesse em fazer um tipo de expansão que é muito mais focada e não é tão aberta coisas como fazer filtros pelo conteúdo do texto para escolher algumas notícias acho que isso é um desafio que ainda está em aberto ou até mesmo e agora aqui foi algo que eu tentei também fazer mas não consegui saber quando parar automaticamente ou seja ter algumas regras talvez ou alguns cheques a remoção de duplicados eu aqui tentei abordar este problema usando um modelo misto com um Jacquard Index que é um é um cálculo bastante simples que permite-nos ver como é que dois dois conjuntos se relacionam neste caso um conjunto seria uma entidade por exemplo a entidade Presidente Marcel e a entidade Marcelo Rebelo de Sousa enquanto conjuntos de notícias em que aparecem e este Jacquard Index permite-nos ver com semelhantes a que estes dois grupos são e se houver por exemplo uma intersecção muito alta entre os dois grupos em princípio podemos assumir que é a mesma entidade o que nem sempre é correto mas essa foi uma das técnicas que eu usei com algumas algumas brincadeiras lá pelo meio que depois também podem ver no código mas é outro desafio que eu acho que ainda ainda se nota ao utilizar a ferramenta e eu já observei isso a limpeza do corpo de notícia aqui acho que até pode ser interessante não só para produz arquivo mas mesmo para para outros tipos de análises no caso até para o próprio arquivo.pt em que há uma forma mais simples de extrair o corpo principal das notícias eu para isto usei uma biblioteca que já fazia mais ou menos isso se bem que depois estive de adaptar um pouco e como havia muitos sites e mesmo por exemplo o site do público ao longo do tempo ia mudando muito o formato portanto era muito difícil ter uma forma de responder a esta limpeza do site em que ficamos só com o corpo de notícia que é o que nos interessa por isso às vezes vão aparecer notícias do lado direito em que as entidades que lá estão podem até não parecer ter muito a ver com a própria notícia mas isso deve-se ao facto se calhar nessa notícia na página de notícia havia por exemplo comentários e esses comentários faziam menção a outra coisa ou havia algumas notícias de lado que não foram extraídas não foram destruídas e portanto esta parte da limpeza também é um desafio em aberto depois eu já falei um pouco sobre isto mas a questão da detecção de entidades eu entretanto já estive a investigar um bocadinho o que é que se pode fazer aqui e há algumas coleções de dados para a língua portuguesa em que seria fácil eu estimo uma semaninha de trabalho ter um modelo de detecção de entidades melhor do que aquilo que eu usei o que eu usei é mostrar mais ou menos disponível out of the box ou por omissão numa biblioteca que se chama Spacey e como disse essa biblioteca tem esse modelo para português mas há outros modelos muito melhores para outras línguas nomeadamente o inglês e aqui acho que se nós já fôssemos anglo-saxónicos esta questão de detectar as entidades teria sido muito mais fácil ou os resultados seriam sido melhores mas lá está isto é um desafio em aberto e mesmo em termos de investigação há pessoas que estão neste momento a trabalhar para isto e depois seria fácil simplesmente ir pegar no trabalho que os investigadores têm feito nesta área para melhorar o desarquivo e depois outra questão que na altura eu ainda tentei abordar mas não tive tempo que é a atualização em tempo real ou seja o que o desarquivo faz é eu vou agora partilhar alguns dados da minha experiência se eu quisesse reconstruir o desarquivo tal e qual o status post-boos esse processo demora cerca de 12 14 horas com uma máquina a correr dedicada só a extrair dados a analisar dados e extrair entidades e a criar e a encontrar estas relações e portanto ter um programa a correr a cada 12 horas é possível mas é muito exigente e como as notícias não são atualizadas assim em tempo real também não achei na altura que fosse relevante ainda assim pode ser interessante ter uma forma se calhar até de repensar a forma de recolha de dados em que a atualização é feita em tempo real ou seja em vez de ser um processo que corre uma vez e está pronto é um processo que até guarda as entidades mais relevantes a continuar a procurar e que todos os dias faz só uma porção das entidades mais importantes e volta a atualizar os seus dados isto são desafios em aberto haverá outros podemos discuti-los e dizem respeito sobretudo à construção dos arquivos agora outros que dizem respeito à utilização também tentei identificar um bocadinho como é que eles foram surgindo ao longo do tempo o primeiro quando eu aqui digo pesquisa por template o que eu quero dizer é por exemplo nós neste momento podemos procurar pinto da corte e lixo de vieira e podemos ver ligações entre eles através da interface visual mas se calhar também era bastante interessante se nós pudéssemos ver ligações que essas ligações essas que contivessem também uma terceira entidade e que esta terceira entidade fosse do tipo instituição financeira ou jogador de futebol etc o que é que eu acho que seria interessante aqui isto já acontece portanto fazendo uma separação das águas nós temos um interface e temos a base de dados de relações que eu mencionei que é o Neo4j esta base de dados já tem para pessoas que já estão habituadas a lidar com estas partes mais técnicas já tem uma linguagem que nos permite escrever queries ou no fundo questões colocar questões a esta base de dados que são muito mais complexas a nível visual apesar de eu ter feito algum esforço nesse sentido ainda há algumas limitações e seria interessante conseguir construir templates mais ou menos abstratos em que punhamos os dois nós uma ligação e descrevíamos algum tipo de parâmetro e depois a pesquisa era feita em sobre a base de dados e devolvíamos aquilo devolvíamos entidades e relações que dessem que correspondessem ao nosso exemplo ou seja acho que isso seria bastante útil sobretudo para jornalistas ou para pessoas que tenham alguma coisa em mente que acham suspeita esta questão também da pesquisa dos resultados em lista é mais uma questão de usabilidade nós vimos até aqui este exemplo antes da minha apresentação de esforços para melhorar a usabilidade do arquivo .pt acho que aqui seria interessante também para poder exportar em lista os resultados dos arquivos depois algo já um bocadinho mais complicado é tornar esta plataforma muito mais dinâmica e eu já estive a fazer algumas investigações nesse sentido a parte de partilha é mais ou menos fácil em que construímos um link guardamos o estado da pesquisa de alguém e essa pessoa depois pode mandar um link aos amigos ou aos colaboradores e eles conseguem ver aquilo que foi feito mas poderia ser interessante também trabalhar ao mesmo tempo sobre o mesmo grafo esse é que já é um desafio mais complicado e que para já está em sempre bem depois a criação de alertas aqui seria mais para casos de uso muito específico digamos que eu queria saber sempre que o por exemplo vamos voltar ao exemplo do Pinto da Costa tivesse uma nova relação ou aparecesse numa nova notícia com uma instituição financeira com um jornal ou com um político podíamos criar um alerta e recebíamos um e-mail sempre que essa relação começasse ou surgisse ou até com uma situação mais complexa e depois isto foi e agora dando algum contexto depois do projeto ter sido submetido para a competição eu ainda falei com alguns jornalistas ainda estou esperando feedback de alguns também e o que eu tenho o feedback que eu tenho recebido é no fundo a plataforma já está muito interessante e até tenho alguns casos que já usaram para casos reais que me deixou bastante satisfeito mas seria muito interessante se para começar e se calhar já lá volto mas seria muito mais interessante ter novas fontes como por exemplo até alguns sugeriram o Diário da República ou mesmo como é um pouco estive a dizer a questão de tempo real mas agora virada para notícias quase do dia porque aqui também há essa nuance de que o que está contido o que está público no arquivo já tem algum tempo não são notícias atualizadas diariamente como eu aprendi no dia da apresentação mas sei que isso é possível que é possível obter essas notícias através do arquivo se houver relevância para tal e acho que isso poderia beneficiar muito os utilizadores porque tem sempre tem sempre dados mais recentes e eventualmente até mais de maior escala e portanto estas são na questão da utilização estes são os pontos que eu achei que seriam os melhores desafios deixei aqui os casos de uso mais só para complementar e aqui faço mais referência ao último que ainda não falei enquanto eu fui explorando o dos arquivos e mesmo antes até de ter o visual já foi muito interessante ir vendo aprendendo bastante sobre Portugal por exemplo seguir o caminho dos presentes da República e encontrar referências a pessoa a personalidades que na altura eram muito conhecidas mas que eu não conhecia e depois ver notícias diretamente lá porque é bastante fácil seguir o trilho de pessoas e depois ver notícias e até ver em que notícias é que ambas apareciam e portanto estes são alguns casos de uso certamente haverá mais acho que o objetivo também foi deixar algo algo em aberto para que as pessoas depois também possam explorar e pronto acho que isto termina a apresentação este é o link em que podem utilizar o dos arquivos eu agora estou a fazer alguns esforços para separar isto da minha conta pessoal e já está disponível também noutro link mas este continuará a funcionar e deixo aqui a mesma agora se calhar passaríamos a algumas questões em que se for preciso depois posso mostrar código ou mesmo essa ferramenta e fazer mais uma apresentação ou mesmo então vamos lá